Bem-vindos a este vídeo especial sobre o cargo de tesoureiro no rito escocês antigo e aceito. Hoje, exploraremos os aspectos gnósticos cristãos envolvidos nesse papel essencial e faremos uma conexão com o discípulo Mateus, que era cobrador de impostos nos tempos de Jesus. O cargo de tesoureiro e a simbologia gnóstica cristã. Vamos aproveitar antes de começar para seguir o canal e deixar um like. O cargo de tesoureiro e a simbologia. No rito escocês antigo e aceito, o tesoureiro é mais do que um guardião dos recursos materiais da loja. Sua função vai além, representando a responsabilidade espiritual de manter o equilíbrio entre os aspectos materiais e espirituais. Isso nos lembra do discípulo Mateus, que, como cobrador de impostos, gerenciava finanças e fez uma escolha que transformou sua vida. Quais são as responsabilidades financeiras e espirituais do cargo? O tesoureiro na loja é um guardião das contribuições dos irmãos, lembrando-nos de Mateus, que, ao deixar sua carreira, encontrou um caminho espiritual ao lado de Jesus. A responsabilidade financeira encontra-se entrelaçada com a busca interior e espiritual, e é isso que faz do tesoureiro um membro crucial da comunidade maçonica. O equilíbrio entre materiais e espirituais Encontrar equilíbrio entre responsabilidades materiais e espirituais é um desafio compartilhado pelo tesoureiro e por Mateus. Como o discípulo escolheu seguir Jesus e equilibrar sua vida material com o chamado espiritual, o tesoureiro mantém o equilíbrio financeiro da loja, garantindo que as responsabilidades sejam cumpridas. A gestão financeira e conexão espiritual A gestão financeira do tesoureiro é uma expressão dos princípios gnósticos cristãos, que enfatizam responsabilidade e transparência. Como Mateus, que contribuiu para um propósito maior ao lado de Jesus, o tesoureiro contribui para a loja e a comunidade, usando suas habilidades para enriquecer a jornada maçonica. Conclusão Hoje, exploramos profundamente a conexão entre os aspectos gnósticos cristãos, o cargo de tesoureiro e a história do discípulo Mateus. Essa conexão enriquece o papel do tesoureiro, tornando-o mais do que um gerente financeiro, mas um guardião do equilíbrio entre o material e o espiritual. Agradecemos por acompanhar essa exploração única dos aspectos gnósticos cristãos associados ao cargo de tesoureiro no rito escocês antigo e aceito. Continuem a explorar as profundezas desses símbolos e valores, e celebremos juntos a riqueza da maçonaria. Deixe seu like para receber mais vídeos sobre maçonaria e siga o canal.